Olá, bom dia pra você, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2016. Os brasileiros elegeram ontem, na maior parte dos municípios do país, prefeitos e vereadores. O segundo turno está confirmado em 55 cidades. O número de eleitores que não compareceu às urnas aumentou. O índice ficou em 17,58%. Isso significa que 25 milhões de eleitores não votaram. Nas eleições municipais de 2012, o índice foi de 16,41%. Você, está satisfeito com o resultado na sua cidade? O Link News de hoje quer saber. Olá, bom dia. A gente quer que você participe do jornal. Pra isso é só usar a hashtag Link Record News. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo pra todo o Brasil. Também pra vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Eleições municipais 2016. Resultado mostra novo xadrez político no Brasil. PT encolhe. E PSDB é partido que mais cresce no Brasil. Na maior cidade do país, João Doria é eleito com mais de 3 milhões de votos. Candidato novato e afiliado político de Geraldo Alckmin, é o primeiro prefeito de São Paulo eleito em primeiro turno nos últimos 24 anos. No Rio de Janeiro, quase 5 milhões de cariocas levam eleições para segundo turno na disputa entre Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL. Sobre esses temas, divida com a gente a sua opinião. Lembrando que todos os resultados pelo Brasil e análise das eleições de 2016, você vai ter agora no Link Record News, primeira edição. Começamos esta edição do Link Record News com informações da Justiça Eleitoral, que registrou no primeiro turno das eleições municipais de 2016, 17,58% dos eleitores brasileiros deixando de votar. O número corresponde a 25 milhões de pessoas que não compareceram às urnas. O total de eleitores aptos a votar foi de 144 milhões. Na avaliação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, esse índice de abstenção registrado na eleição deste ano é baixo em relação às eleições presidenciais de 2014, quando a ausência foi de cerca de 20% dos eleitores. Nas eleições municipais de 2012, 16,41% do eleitorado não votou. Proporcionalmente, os eleitores do estado do Rio de Janeiro foram os que mais deixaram de comparecer, as urnas neste domingo. O estado apresentou um índice de 21,54% de abstenção, o que representa mais de 2,6 milhões de eleitores. O estado de Rondônia ficou em segundo lugar no ranking de abstenções, com 20,99% dos eleitores. Mais uma vez, levando em conta a participação proporcional de cada estado. São Paulo ficou em terceiro lugar no alto índice de abstenções, 21,84%. Trata-se de uma alta nas ausências em relação às últimas eleições municipais. Em 2012, o índice de abstenções já havia batido um recorde, 19,99%. Também foi elevado o índice de votos brancos, 5,29% e nulos, 11,35%, que juntos somam 38,48% do eleitorado apto a votar. O percentual superou, inclusive, a votação do segundo colocado no pleito paulistano, o atual prefeito, Fernando Haddad, do PT, que teve 16,70% dos votos válidos. São Paulo teve também outro feito histórico. Elegeu pela primeira vez, desde 1988, um prefeito já no primeiro turno. João Dória foi eleito com mais de 3 milhões de votos. Apoiado por Geraldo Alckmin, o candidato aproveitou a festa da vitória para lançar a candidatura do atual governador de São Paulo à presidência da República, em 2018. A festa foi no diretório do PSDB, na zona sul de São Paulo. João Dória prometeu governar para todos e disse que vai modernizar a cidade. Fazer uma gestão moderna, eficiente, transparente, jovem, humana, apaixonada. No meio do discurso, lançou a candidatura do atual governador, Geraldo Alckmin, à presidência da República. O tucano deve disputar as prévias do partido para a eleição de 2018. Se ele for candidato à presidência da República, terá o apoio do povo brasileiro, pela sua trajetória e a sua biografia. É absolutamente legítimo isso. A eleição de João Dória marcou também a maior votação proporcional que o partido dele recebeu nos últimos anos, em um primeiro turno eleitoral. Em discurso, o prefeito eleito da capital paulista disse que votação expressiva representa também maior responsabilidade no governo. Só aumenta a minha responsabilidade do Bruno Covas, que é o meu vice. Não estou falando isso para exaltar a nossa vitória, mas para aumentar o nosso comprometimento, principalmente com você que está nos assistindo, que mora na cidade de São Paulo. Dória é o primeiro prefeito de São Paulo eleito em primeiro turno desde 1992, quando as eleições passaram a ter dois turnos. Ele recebeu 53% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, ficou em segundo, com 16%. Derrotado na tentativa de se reeleger, Haddad se colocou à disposição do vencedor para fazer a transição de governo. Uma das instituições que eu mais prezo são as transições de governo, porque isso revela espírito público, respeita a democracia, respeita o resultado das urnas, a vontade popular. Celso Russomano, do PRB, terminou em terceiro e anunciou que deve lançar candidatura nas eleições de 2018, mas não informou qual cargo vai disputar. Vou discutir com esse grupo que está junto comigo, a que cargo nós vamos disputar, mas o que eu serei candidato em 2018 é certo. No Rio de Janeiro, a maior preocupação era com a violência, mas com a presença da Força Nacional, a votação foi tranquila. Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL, vão disputar a prefeitura da cidade no segundo turno. Na capital, com o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o candidato que liderava as pesquisas confirmou o favoritismo. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar de agradecer o povo do Rio de Janeiro, porque não é pouco a quantidade de votos que nós tivemos. Marcelo Crivella, do PRB, vai disputar o segundo turno com o Marcelo Freixo, do PSOL, que na reta final, ultrapassou o candidato do PMDB, Pedro Paulo, apoiado pelo prefeito Eduardo Paes. Deixar o PMDB com toda a sua estrutura fora do segundo turno, eu acho que a cidade ganhou. Quase 5 milhões de cariocas foram às urnas neste domingo. Marcelo Crivella votou de manhã com a família, num clube em Copacabana, na zona sul da cidade. Marcelo Freixo também votou na zona sul, acompanhado pela família. O Rio foi a cidade que recebeu o maior número de militares para garantir a segurança dos eleitores. Mas as Forças Armadas não precisaram entrar em ação. Quem trabalhou muito foram os fiscais do TRE. Foram registradas 305 ocorrências no Estado, com 130 prisões de candidatos e cabos eleitorais. Os vencedores comemoram, mas a festa da vitória será bem curta. As negociações para formar alianças para o segundo turno já começaram. E a capacidade de conquistar novos aliados vai decidir qual candidato será o novo prefeito do Rio de Janeiro. O segundo turno, como você sabe, sempre é uma nova eleição, é uma nova campanha efetivamente que começa. Há de se esquecer toda a votação, todo o processo que aconteceu no primeiro turno e recomeçar realmente do zero. Por isso, nós vamos agora para o Rio de Janeiro conversar com a nossa repórter Carla Chaves. Ela tem um balanço das eleições na cidade. Carla, bom dia com você. Olá a todos que acompanham o Link Record News. No Rio de Janeiro, 305 pessoas foram detidas por estarem praticando boca diurna. Destas, 130 permanecem presas. 19 candidatos foram detidos pelo mesmo motivo. 12 deles também continuam presos e vão responder por corrupção durante as eleições. O número que mais chamou a atenção aqui na capital foi o de abstenções, ou seja, pessoas que nem sequer foram votar. Mais de 1 milhão 189 mil. A quantidade de voto anulado também foi grande. Para prefeito, mais de 400 mil pessoas anularam o voto. No total, 42% dos eleitores votaram ou nulo, ou branco, ou sequer compareceram às urnas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Carla, pelas informações. E durante as 9 horas de votação, 275 pessoas foram levadas para delegacias em Minas Gerais. 80 eram candidatos. Todos são suspeitos de crimes eleitorais. Até dinheiro foi apreendido. Em Belo Horizonte, a capital do estado, a escolha do novo prefeito também ficou para o segundo turno. O dinheiro estava dentro deste carro, estacionado na região noroeste de Belo Horizonte. 11 mil reais separados em envelopes nominais. A polícia investiga se a quantia seria usada por um candidato a vereador para comprar votos. Na eleição para prefeito da capital mineira, não houve surpresas. Haverá segundo turno entre João Leite, do PSBB, e Alexandre Calil, do PHS. A diferença foi pequena, de 80 mil votos. Na capital mineira, o maior desafio dos candidatos na próxima etapa será fazer os eleitores irem às urnas e escolher. Belo Horizonte foi a capital do sudeste com a maior quantidade de votos nulos, brancos e abstenções. 43% Eu nunca imaginei que eu fosse tão querido por esse povo de Belo Horizonte. E agora nós vamos mostrar com simplicidade, sem promessa, como nós vamos fazer funcionar essa cidade. Nós vamos jogar um segundo tempo, um segundo tempo em que nós continuaremos subindo as montanhas, descendo os vales e colocando os nossos compromissos com Belo Horizonte. Em Vitória, no Espírito Santo, o atual prefeito, Luciano Rezende, do PPS, chegou ao segundo turno na liderança, com quase 44% dos votos. Ele disputa a reeleição com Amaro Neto, deputado pelo Solidariedade. Muito bem, no Nordeste, quase 6 milhões de eleitores foram às urnas. E quatro capitais já sabem quem fica à frente da prefeitura nesses próximos quatro anos. Em Salvador, a C.M. Neto do DEM foi reeleito com mais de 70% dos votos válidos. O resultado já era esperado e a comemoração foi em cima de um trio elétrico. A C.M. Neto liderou com ampla vantagem todas as pesquisas durante a campanha. Esse será o segundo mandato do Democratas aqui em Salvador. A primeira entrevista, antes mesmo do fim da apuração, foi na porta de casa. Eu posso garantir que vou procurar aperfeiçoar ainda mais o meu governo. Em João Pessoa, o atual prefeito, Luciano Cartacho, do PSD, também ganhou com folga já no primeiro turno. Teve quase 60% dos votos válidos. Vitória também no primeiro turno em Natal. O atual prefeito, Carlos Eduardo Alves, do PDT, conseguiu mais de 60% dos votos. É a quarta vez que ele ganha a eleição municipal na capital do Rio Grande do Norte. Em Teresina, Firmino Filho, do PSDB, vai continuar na prefeitura. Com mais de 51% dos votos, ele foi reeleito para o quarto mandato à frente da capital piauiense. Em Aracaju, foi voto a voto até o fim. Edivaldo Nogueira, do PCdoB, teve 38,76%. E Valadares Filho, 38,09%. Menos de 2 mil votos de diferença. A decisão ficou para o fim do mês. Na capital pernambucana, o atual prefeito, Geraldo Júlio, do PSB, vai para o segundo turno com João Paulo, do PT. Geraldo Júlio conseguiu o dobro do número de votos de João Paulo. Em Fortaleza, Ceará, Roberto Claudio, do PDT, tenta a reeleição. Vai enfrentar Capitão Wagner, do PR, no segundo turno. Segundo turno também em São Luís do Maranhão. Edivaldo Holanda Júnior teve 45% dos votos válidos. E Eduardo Braide, do PMN, 21%. Em Maceió, Rui Palmeira, do PSDB, teve 46% dos votos. E vai disputar o segundo turno com Cícero Almeida, do PMDB. No município alagoano de Arapiraca, um carro foi abandonado com 9.500 reais em dinheiro. A polícia suspeita que a quantia seria usada para comprar votos. Nenhum candidato ligado ao veículo foi preso. E com esses resultados, portanto, das urnas, o Brasil teve este ano a maior dispersão partidária no comando dos executivos municipais da história. Ao menos na quantidade de siglas diferentes no controle das prefeituras. Em 2012, eram 26. O resultado mais marcante é a derrota do PT nestas eleições municipais, que já era esperada. Os petistas governam atualmente 15 das 92 maiores cidades brasileiras, que representam quase 40% do eleitorado. Podem chegar a no máximo 8 no dia 30 de outubro, quando ocorre o segundo turno. Os tucanos levaram 12 prefeituras no primeiro turno, inclusive São Paulo com João Dória, e outra capital estadual, Teresina, com Firmino Filho. A região Nordeste elegeu o prefeito mais novo e mais velho do país. Leonardo José Caldas Lima, do PRB, foi o candidato a prefeito mais jovem. Com 21 anos, ele se elegeu com 52,44% dos votos válidos, para comandar, a partir do ano que vem, a cidade de Milagres do Maranhão. Apenas 25 dos 5.506 prefeitos eleitos, tem até 25 anos, segundo informações do TSE. Já o professor Josibias Cavalcante, do PSD, foi o candidato a prefeito mais velho a ser eleito nessas eleições de ontem. Aos 88 anos, ele vai governar, então, a partir do ano que vem, a cidade de Catende, em Pernambuco. Ainda segundo o TSE, a maioria dos candidatos tem entre 46 e 65 anos. Bom, e o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um balanço das eleições municipais no Brasil. É, a nossa repórter Vanessa Lima tem os detalhes direto de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, disse que, de modo geral, as eleições aconteceram de forma tranquila. Ele lembrou que 500 cidades em 17 estados tiveram o apoio das Forças Armadas para garantir a segurança. O índice de abstenção ficou em 17,5%. 71 candidatos tiveram que entrar com recurso na Justiça Eleitoral porque tiveram a candidatura indeferida para prefeito. A curiosidade das eleições deste ano aconteceu na cidade de Caseiros, no Rio Grande do Sul. O vencedor teve apenas um voto de diferença para o segundo colocado. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Olha, após a apuração dos votos, já é possível, então, dizer que 55 cidades terão segundo turno em todo o país. 18 delas são capitais, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro, último domingo do mês. É, ao todo, eram 92 municípios com possibilidade de segundo turno. Apenas uma capital não possui segundo turno, Palmas. Nas eleições de 2012, 50 cidades tiveram segundo turno, entre elas, 17 capitais. Muito bem, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. Em instantes com a análise desse momento pós-eleição municipal em todo o país e também os resultados de todas as eleições de todas as capitais pelo Brasil. Até já. 11 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília e estamos de volta com o Link Record News. É, e para falar mais sobre as eleições municipais e o assunto do dia, o assunto da semana, afinal de contas, a gente sabe que muita gente ainda vai digerindo os resultados de ontem que foram surpreendentes em muitos locais. Em Belém, para você ter uma ideia, o prefeito vai ser escolhido só no segundo turno. É, mas outras capitais decidiram a votação no próprio domingo. Em Belém, mais de 1 milhão e 400 mil eleitores foram às urnas neste domingo. A votação foi considerada tranquila pelo Tribunal Regional Eleitoral. Apenas 99 urnas precisaram ser substituídas. Três candidatos a vereador foram detidos, acusados de fazer boca de urna. O resultado foi definido por volta das 7 da noite. A eleição em Belém vai para o segundo turno, como já era previsto pelas pesquisas. A disputa será entre Zenaldo Coutinho, do PSDB, e Edmilson Rodrigues, do PSOL. O atual prefeito e candidato à reeleição ficou com 31,02% dos votos e Edmilson com 29,5%. Em Porto Velho, a decisão também vai para o segundo turno. Doutor Hildon Chaves, do PSDB, teve 27,2% dos votos e vai disputar a Prefeitura da capital de Rondônia com Léo Moraes, do PTB, que alcançou 26,1% dos votos. Em Macapá, Clécio, do Partido Rede, teve 44,59% e vai disputar o segundo turno com Gilvan Borges, do PMDB, que teve 26,37% dos votos. Em Manaus, a eleição vai para o segundo turno. Arthur Neto, do PSDB, alcançou 35,17% dos eleitores e Marcelo Ramos, do PR, teve 24,86% dos votos. Em Boa Vista, a candidata Tereza Surita, do PMDB, se reelegeu em primeiro turno com 79,39% dos votos. Em Palmas, no Tocantins, a decisão das eleições também foi no primeiro turno. Carlos Amasta, do PSB, se reelegeu com 52,38% dos votos. Na capital do Acre, Rio Branco, Marcos Alexandre, do PT, foi reeleito no primeiro turno com 54,87%. No centro-oeste, as cidades de Goiânia, Campo Grande e Cuiabá vão ter disputa do segundo turno. A eleição em Goiás teve 230 ocorrências policiais. Dezoito pessoas foram presas. A maioria, por fazer, boca de urna. Muitos candidatos cobriram as ruas de propaganda e podem ser punidos pela justiça eleitoral. Não houve incidentes em Itumbiara, no sul do estado, onde, na semana passada, Zé Gomes, candidato a prefeito, foi assassinado durante uma carreata. A cidade recebeu reforços para a segurança das polícias civil e militar, além de uma tropa do exército de 200 homens. O substituto e primo de Zé Gomes foi eleito com mais de 67% dos votos. Goiânia vai ter segundo turno com os candidatos Iris Rezende, do PMDB, que teve 40,47% dos votos, e Vanderlan Cardoso, do PSB, com 31,84%. No Mato Grosso do Sul, uma cabo eleitoral foi presa ao entregar um santinho de propaganda justo a um agente da Polícia Federal. Teve muita fila nas zonas eleitorais e um homem de 102 anos, dispensado pela idade, fez questão de votar. Na capital, Campo Grande, Marquinhos Tradi, do PSD, teve 34,5% dos votos e vai disputar o segundo turno com Rose Modesto, do PSDB, que teve 26,6%. Em Cuiabá, Mato Grosso, a decisão também ficou para o fim do mês. Emanuel Pinheiro, do PMDB, com 34,15% dos votos, e Wilson Santos, do PSDB, com 28,40%, vão para o segundo turno. No sul do país, o segundo turno será disputado nas cidades de Porto Alegre, Curitiba e também Florianópolis. Em Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, teve 29,84% dos votos válidos. A gente sentia que estava crescendo na candidatura, mas não tinha uma noção de percentual para apostar, para ter certeza absoluta, né? Ele vai para o segundo turno com o atual vice-prefeito, Sebastião Melo, do PMDB, que recebeu 25,93% dos votos válidos. Aliás, lutamos por isso o tempo todo, né? Esse era o nosso desejo. Dilma Rousseff votou no início da tarde, em uma escola da capital gaúcha. Houve tumulto entre a polícia militar e profissionais da imprensa, que queriam acompanhar o voto da ex-presidente. Em Porto Alegre, 135 mil pessoas marcaram branco ou anularam o voto, e 247 mil não foram às urnas. Isso significa que 37% dos eleitores não escolheram um candidato. No Paraná, o juiz Sérgio Moro, que lidera as investigações da Lava Jato, votou em Curitiba. As eleições na capital vão para o segundo turno, entre Rafael Greca, do PMN, que teve 38,38% dos votos válidos, e Ney Leprevaux, do PSD, com 23,66% dos votos válidos. Em Florianópolis, Santa Catarina, vai ter segundo turno, entre PMDB e PP. Jean Loureiro teve 40,39% dos votos válidos, e enfrenta Angela Amin, que recebeu 24,57% dos votos válidos. E dois noivos de Criciúma, no interior do estado, chamaram a atenção ao garantir os votos também na zona eleitoral, logo depois da festa de casamento. Vamos ver agora quais são as capitais brasileiras que definiram os prefeitos já no primeiro turno. Em oito capitais brasileiras, os eleitores já decidiram logo no primeiro turno o resultado da eleição. Então, vamos aos números dessas capitais, começando por São Paulo. Na capital paulista, João Dória, do PSDB, alcançou 53,28% dos votos válidos, e se elegeu para governar São Paulo, a maior cidade do país. Em segundo lugar, o atual prefeito, Fernando Haddad, do PT, alcançou 16,70% dos votos. Esse resultado em São Paulo é inédito. Desde que a votação no Brasil foi dividida em dois turnos, nunca os paulistanos haviam tomado uma decisão logo no primeiro turno. João Dória, que se apresentou como um gestor e não como um político, saiu lá de trás nas pesquisas para chegar aos 53% dos votos válidos. Agora vamos para a próxima capital, Salvador, na capital baiana. ACM Neto, do DEM, alcançou 74% dos votos válidos, está reeleito para administrar Salvador por mais um mandato. Em segundo lugar, ficou Alice Portugal, do PCdoB, com 14,54% dos votos. A próxima cidade é Natal. Também está reeleito Carlos Eduardo, do PDT, com 63,42% dos votos. Derrotou o Kelps, do Solidariedade, que alcançou 13,37% dos votos. Tem mais prefeitos reeleitos. Teresina, agora, Firmino Filho, do PSDB, também está reeleito logo no primeiro turno, com 51,14% dos votos. Derrotou o doutor Pessoa, do PSDB, que alcançou 39,77% dos votos. Agora, João Pessoa. Lá também está reeleito Luciano Cartacho, do PSDB, que alcançou 59,67% dos votos. E assim, derrotou Cida Ramos, do PSDB, que teve 33,54% dos votos. Boa Vista é a próxima capital. Maria Tereza Surita, do PMDB, alcançou 79,39% dos votos válidos. Está reeleita e derrotou Sandro Baré, do PP, que teve apenas 9,42% dos votos. Agora, Rio Branco. Marcos Alexandre, do PT, está reeleito em primeiro turno, com 54,78% dos votos. Derrotou Eliane Sinazic, do PMDB, que teve 32,07% dos votos. E a última capital é Palmas, que não tem segundo turno mesmo, porque a cidade não tem mais de 200 mil eleitores. Então, a decisão é sempre tomada em primeiro turno e está reeleito para administrar Palmas por mais quatro anos. O atual prefeito, Carlos Amasta, do PSB, alcançou 52,38% dos votos, derrotando assim Raul Filho, do PR, que alcançou 31,43% dos votos. O resultado, nas outras capitais, será definido no último domingo deste mês. O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. Muito bem, agora a gente trata da enquete que ainda fala sobre essa questão das eleições. Perguntamos a você, então, se considera satisfeito com o resultado na sua cidade? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News. Aproveite, comente, participe, além de votar. Sempre utilizando a hashtag link Record News. Faça isso também enviando a sua opinião, o seu comentário para o nosso WhatsApp. DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco tem interatividade e a sua opinião aqui na nossa tela. Muito bem, como a gente vem mostrando para você desde o início do Link Record News, essas eleições trouxeram resultados muito diferentes daquilo que muita gente podia esperar ou imaginar. Houve grande mudança em todo o país. Para falar, então, sobre essa nova configuração política após a eleição municipal, a gente conversa agora ao vivo por telefone com a professora da Unifesp, que é doutora em Ciências Sociais, Esther Solano. Bom dia ainda, professora Esther, um prazer falar contigo. Bom dia a todos. Esther, começando aqui por São Paulo. Nós tivemos aí a eleição de João Dória, que é um candidato que a todo momento reforçou não ser político. Ele se trata, então, de um empresário, deixou isso com muita ênfase durante toda a campanha e ainda assim conseguiu, no primeiro turno, se eleger. Como é que a gente pode interpretar esse resultado? Sendo que ele teve aí como adversário, na segunda colocação, Haddad, que é o prefeito atual, pertencente ao PT, aqui na cidade de São Paulo. Olha, eu acho que teve um fator fundamental e é que a campanha de Dória foi muito bem construída. Me parece que ele soube dialogar muito bem com diversos setores da população. Então, esse marketing dele, do João Trabalhador, o João Empresário, eu sou gestor, não sou político tradicional, dialogou muito bem com vários setores, inclusive com setores periféricos. Nós conseguimos medir um pouco isso em algumas pesquisas. Então, setores periféricos que, tradicionalmente, votariam no PT, passaram a votar nele porque sentiram-se mais identificados com esse discurso, primeiro, de que ele é um trabalhador. Esse discurso pega muito bem, inclusive, em tempos de crise. Muita gente falava, bom, é que ele é empresário, ele vai gerar mais emprego, no momento que o desemprego está disparado. E outra ideia é justamente a negação do político tradicional. Ele é uma pessoa nova, se apresenta como novo, porque ele não é tão novo assim na política. Se apresenta como novo, se é papel de gestor, negando a política tradicional. E, num momento de decepção política muito grande, são discursos que têm um potencial muito grande em vários setores da população. Um marketing muito bem construído. Professora, chama a atenção a situação do PT nessas eleições. Perdeu grandes capitais, perdeu cidades muito simbólicas para o partido. Acho que dois grandes exemplos que me chamam a atenção, além da cidade de São Paulo, evidentemente, onde o PT tentava a reeleição, esperava chegar na reta final, embora no início da campanha Haddad foi muito mal, mas a expectativa do PT era conseguir, pelo menos, levar a eleição para o segundo turno. Não conseguiu. São Bernardo do Campo, berço, local de criação do PT, o candidato de Luiz Marinho, Secoli, ficou fora da disputa do segundo turno, que será, então, marcada por enfrentamento entre dois partidos da base aliada de Michel Temer. Pergunta que eu lhe faço, professora, que recado os eleitores dão ao PT e como o PT pode se reconstruir depois dessa, digamos assim, surra que tomou nas urnas de todo o país? E foi uma bela surra, né? Estou pensando aqui em Guarulhos, por exemplo, que assim como São Bernardo do Campo, lugar histórico petista. E veja bem, no país inteiro, o PT passou a ter um número aproximado de 650 prefeituras a um número aproximado de 250, ou seja, foi uma catástrofe em termos eleitorais. E me parece, acho que tem duas questões importantes. Primeiro, a Lava Jato foi fundamental. A questão federal contaminou muito a questão municipal, né? Não tem como fugir disso, né? Lembremos que o Palocci aí foi preso uma semana das eleições, né? Então, me parece que houve uma federalização no debate municipal. As pessoas não conseguiram, não quiseram realmente fazer uma diferenciação do pleito municipal à esfera federal. O PT sofreu muito com a questão da Lava Jato. E tem um outro assunto. Me parece que o PT se afastou muito também das suas bases sociais, se afastou muito, não soube dialogar também com a população, né? Que isso me parece uma questão típica que aconteceu em São Paulo, né? Então, houve um afastamento da base social petista, um afastamento desses cinturões vermelhos que tradicionalmente votaram nele. O PT não soube muito falar dessa língua nos novos tempos da sociedade. E aí, junto com a Operação Lava Jato, né? Que destruiu também o PT por dentro, imprediu o PT por dentro. Agora, nós estamos nesse sentido. O PT regrediu na história, né? Perdeu o grande par dos municípios. E se reestruturar agora vai ser complicado, né? Vai ter que ter uma crítica interna muito grande. Vai ter que ter uma renovação também de nomes. Vai ter que ter um momento de reflexão, porque senão nós vamos ter aí sucessivas perdas eleitorais, né? Eu acho que se aproximam ter tempos dramáticos no PT e o que agora vale um período de autocrítica importante dentro do partido. Esther, eu a convido agora a acompanhar essa informação com a gente para depois nós debatermos sobre o tema. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, comentou ontem sobre o grande número de votos brancos, nulos e abstenções nessas eleições. Nós temos tido variações quanto à participação nas eleições que vão de 15 a 20, às vezes 25% em matéria de abstenção. Especificamente, para compararmos dados de 2012 com os dados agora de 2016, por conta das eleições municipais, é disso que se trata, nós devemos dizer que agora tivemos uma abstenção de 17,50%. É um índice relativamente baixo se tivermos em conta as eleições últimas realizadas de 2014, em que tivemos quase que 20% de abstenção. Um pouco maior esse índice, todavia, em relação a 2012, as eleições municipais. Ali tivemos abstenção de 16,41%. Os dados sobre votos nulos e brancos não me parecem tão relevantes. E os brancos, sobretudo, acho que na avaliação que nós fazemos, é mais um voto de desinformação do que um voto de protesto. Então, não me parece que seja relevante. Depois eu passo os dados de forma mais precisa. A despeito de toda essa tensão, nós devemos dizer que as eleições transcorreram num clima de harmonia, foram poucos os conflitos. Devo dizer também que a redução das despesas, dos gastos de campanha, a obrigatoriedade de se ter eleições, vamos chamar assim, mais modestas, sem sinais exteriores de riqueza, deve ter tido também um efeito nisso. Nós tivemos campanhas mais sóbrias, mais modestas, as ruas mais limpas. Acho que esse é um dado positivo daquilo que eu falei antes quanto ao significado de gastos na campanha de 2012. mais de 6 bilhões e agora estimado em 2 bilhões, um pouco mais. Nós devemos ainda compor esse número com gastos que serão registrados até segunda-feira. Bom, está aí os dados então do ministro Gilmar Mendes e tudo indica que ele tentou suavizar um pouco ali a situação comparando com eleições anteriores, mas é essa pergunta que nós colocamos então para a senhora. Esther, como é que podemos interpretar? O ministro falou que esses votos acontecem não mais como protesto, mas sim por desinformação. Até baseada na nossa experiência aqui, todos os dias colocamos enquete com política. Sabemos que 2016 é um ano realmente que o povo todo respirou muita política. Foi impeachment, foi afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, cassação de senador. É realmente correto afirmar que a população deixou de votar ou votou branco ou nulo por desinformação? Olha, eu respeitosamente discordo com o ministro, viu? Primeiro porque ele apresenta os dados nacionais, que são um pouco expressivos, mas se você pega os dados de São Paulo e do Rio, enormes colégios eleitorais, você vai ver que o panorama é diferente. Em São Paulo, por exemplo, tivemos um número enorme de abstenções, brancos e nulos, perto do 40%. E são dados, eu estava comparando ontem a série histórica, são dados que vão aumentando ao longo do tempo, aumentaram muito. Tem duas questões aí. Primeiro, um clima de decepção política absoluta, as pessoas estão frustradas com a política, não tem vontade de ir para a ONU a votar por um candidato, não tem identidade com o candidato, me parece que isso é muito claro. Não tem vontade de se envolver na esfera política. Tem um clima de decepção que é muito grande, esse apontamento muito grande. O ministro fala de desinformação. Pode ter uma desinformação, mas inclusive essa desinformação, que eu tenho as minhas dúvidas, está simbolizando justamente o mesmo, a divergência, o abismo muito grande entre a população e a classe política. Então, voto de protesto, voto de desinformação, voto de frustração, de falta de vontade, mas no fundo, tudo no mesmo sentido. Um abismo muito grande, uma divergência muito grande entre a população e a classe política. E tem outra coisa que o ministro falou, que é que a jornada ontem foi tranquila, foi calma, e acho que ele minimizou muito como foi violenta essa eleição, esse período eleitoral. Vamos lembrar aqui que houve vários candidatos mortos, houve aquele problema todo em São Luís de Maranhão, também com esses conflitos, essa ordem urbana. Então, enfim, ontem foi tranquilo, mas o período eleitoral foi extremamente violento, não vamos minimizar isso. Professora, outra coisa que chama atenção nesse pleito é justamente a pulverização de partidos. Alguns nanicos, outros recém-criados, como o caso do Partido Novo, que fez até uma vereadora aqui em São Paulo, Partido Rede, que conseguiu alçar, embora tenha sido criado há pouco menos de dois anos, conseguiu alçar alguns candidatos que disputarão, segundo o turno de capitais, agora. O que, na sua visão, representa essa pulverização de partidos, inclusive partidos pequenos, que, em Curitiba, há um exemplo muito clássico, o PMN, com o Greca disputando o segundo turno. A que se deve essa mudança na configuração também de partidos em todo o país? Essa pulverização é muito típica quando você tem o decaimento de um grande partido tradicional, que nesse caso é o PT. Porque na política não existem vacuos, né? Você sempre vai ter alguém que ocupe esse lugar de poder. Então, se nós falamos que o PT teve um grande decaimento, ele perdeu mais da metade das prefeituras, você sempre vai ter alguém que ocupe esse poder. Como os partidos tradicionais estão em decadência, as pessoas não acreditam mais nas formações tradicionais, isso cria um potencial muito grande de formação desses novos partidos. Veja bem que é sempre a mesma ideia. O novo, aquilo que vem por aí, que é novo, que não se identifica com a política mais velha, que se apresenta como uma novidade, como uma alternativa. Então, esses partidos nanicos, que não têm a princípio, se apresentam como uma diferença com os grandes partidos tradicionais, encontram aí uma possibilidade grande eleitoral, né? Porque, de fato, houve crescimento dos partidos nanicos e outro partido que ocupou muito espaço foi o PSDB. O PSDB teve um crescimento de quase um 30%, né? Então, eu diria que teve duas vitórias nessa eleição, os nanicos e o PSDB. Esther, qual é o grande nome que as pessoas podem esperar, a partir de agora, do Partido dos Trabalhadores? Tivemos aí, em um período muito curto, o impeachment de Dilma Rousseff, a análise da situação bem crítica que passa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Várias capitais perderam realmente o espaço com a derrubada aí do PT no poder. Fato, são as eleições de ontem e agora. Qual novo nome deve surgir, então, do Partido dos Trabalhadores? Olha, se você dá uma olhada no cenário eleitoral nacional, você não encontra nome nenhum, de fato. O novo nome, que para mim teria sido interessante, é justamente Fernando Haddad, né? Porque você pensa, bom, ele tinha o maior colégio eleitoral do país, ele é mais novo, ele poderia representar uma regeneração do partido, né? Uma, ele, enfim, ele representa também ideias mais novas, mas, infelizmente, a perda de ontem foi catastrófica para ele. Então, olhando o panorama nacional eleitoral, você, de fato, não encontra nomes. Aí nós vamos para o que nós falamos no começo. Agora, começa um período de grande autocrítica do PT, para mim, vai ser um período também que vai ter que ter jovens entrando por aí, que tenham ideias novas, que levem perspectivas novas. Até 2018, o PT deveria ter um projeto de regeneração muito importante, porque, senão, de fato, não encontramos nomes, encontramos os velhos nomes históricos, Lula e seus nomes, né? Aqueles primeiros nomes no começo, mas você não tem novos nomes que entram por aí, né? Então, isso é fundamental, porque um partido sem novos nomes, sem novas perspectivas, não se regenera aí, né? E está fadado fracasso, né? Vamos esperar de aqui para frente o que vai acontecer. Professor Ester, para a gente encerrar essa análise, acho que é importante a gente verificar que 2016, a eleição municipal, é um termômetro muito importante para a eleição nacional de 2018. Diante dessa situação do PT, que vale ressaltar, casa com as informações do próprio partido, que já marcou, então, uma convenção para depois do segundo turno, para discutir o futuro das lideranças, inclusive de Dilma Rousseff e do próprio Fernando Haddad. O PT já até considera, professor, e eu quero a sua visão sobre isso, é descartar uma candidatura própria para apoiar alguém como Ciro Gomes, por exemplo. Agora, diante desse cenário, Ciro Gomes é o nome colocado, o PSDB já tem dois nomes muito fortes, que devem, aliás, três nomes, né? José Serra não deixa de estar nessa disputa, embora caminhe mais para uma mudança de partido, porque não encontra espaço no PSDB. Ontem, Aécio Neves deixou claro que ao convidar os seus correligionários para uma reunião, não está fora do páreo. E Alckmin foi lançado pelo Dória, quando, então, fez o discurso da vitória. O que a gente pode esperar para 2018? Essa eleição municipal de ontem aquece já o cenário para 2018, na sua visão? Me parece que você fez uma análise muito correta, né? Nós temos o Ciro Gomes, que ontem, para mim, também teve várias vitórias, né? O PDT, a Infortaleza, etc. E o Ciro se apresenta como uma figura aí também, ele é carismático, né? Ele é muito polêmico, mas ele tem uma certa força eleitoral também, né? E por parte... O PMDB também, enfim, o PMDB também não podemos considerar ele como um vencedor da noite, né? Ele perdeu o grande efeito eleitoral, que era Rio, ele perdeu São Paulo também, então me parece que o PMDB não está em condições de apresentar um candidato do PMDB para 2018, a não ser que o Serra migre para o PMDB, que é uma possibilidade, né? A migração dele para o PMDB. Agora, dentro do PSDB, nós temos, para mim, ontem ficou muito claro que o Alckmin, ele tem uma projeção muito interessante, porque a vitória do Dória foi acachapante, agora falta ele ter uma projeção nacional um pouco ainda maior, né? Mas Alckmin se coloca aí com força. E o Aécio Neves, no fundo, enfim, ele é o candidato passado, ele, para mim, ele deveria ter apoiado mais o candidato em Belo Horizonte, né? O João Leite, que ele vai para o segundo turno, mas o Aécio Neves ficou um pouco escondido na campanha, talvez agora na campanha para o segundo turno ele vai ir com mais força, né? Então, me parece que no PSDB nós vamos ter o Aécio Neves por um lado, o Alckmin pelo outro, Serra, talvez, migrando do partido, Ciro Gomes, e no PT, não vejo nome nenhum agora, e temos a Marina da Rede de novo, né? A Rede teve pouca expressividade nesse pleito eleitoral, e me parece que a Marina não consiga mais, enfim, eu acho que ela não consiga um colégio eleitoral maior, e o PSOL, que o PSOL sempre vai estar aí com o partido de esquerda, mas não vejo ele aumentando o seu nicho eleitoral, não vejo ele com grande projeção para a disputa nacional. Tá ótimo, nós conversamos aqui com a doutora em Ciências Políticas, Esther Solano, obrigada pela sua participação, doutora, muito obrigada pela contribuição. Obrigada a vocês, bom dia a todos. Bom dia, mais uma vez, obrigado, professora Esther. A gente vai falar, então, mais uma vez, sobre as eleições em São Paulo, porque foram diversos resultados históricos e bem interessantes aqui na capital paulista. Entre os resultados, figura muito conhecida do PT, o ex-senador Eduardo Suplicy, que tem 75 anos, tornou-se ontem o vereador mais votado da história de São Paulo. A gente coloca aí pra você na tela, foram 301.446 votos. E com isso, ele superou até José Eduardo Cardoso, que é ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, também advogado da presidente Dilma Rousseff, que, em sua votação mais expressiva, conseguiu 229 mil votos no ano de 2000. Suplicy superou também o João Brasil Vita, que em 82, fez 215 mil votos. Na comparação com os demais eleitos de ontem, também ganha com larga vantagem. Segundo colocado, pra você ter uma ideia, foi Milton Leite, do DEM, que chega ao seu sexto mandato e teve 107 mil votos, pra ser bem exato, 107 mil 957 votos. Suplicy, então, mostrou aí que continua com uma figura muito conhecida e admirada, viu, Lidiane? Com certeza, ele que foi um dos fundadores aí do Partido dos Trabalhadores e vem com muita força, mostrando ainda a sua notoriedade política. Exatamente. Bom, proporcionalmente, o resultado de votos recebidos por Suplicy não foi o maior entre vereadores de capitais brasileiras. O vereador com maior porcentagem de votação entre as capitais do país é de Maceió. Lobão do PR de Alagoas se elegeu com 24.969 votos. O número representa 6,01% do total de votos da cidade. O jornalista Jorge Cajuru, do PRP de Goiânia, também teve uma porcentagem de votos maior que a de Suplicy, 5,65%. Pois é, resultados que levantam muita discussão, muita gente hoje nas padarias logo cedo discutindo, será que foi justo, será que não foi? Então, perguntamos a você na nossa enquete, você concorda com esse resultado? Você se sente satisfeito com o resultado das urnas nesta eleição de ontem? Sim ou não, você vota com a hashtag Link Record News, manifesta também o que pensa com a mesma hashtag pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Vamos com o número na tela, é 11953071851, vamos conhecer as primeiras opiniões aqui. É isso aí, opinião na tela agora, opinião que chega pelo nosso WhatsApp, o Marciano de Ribeirão Pires, a lá Clébio São Paulo, compartilha aqui com a gente. Não, o candidato eleito em minha cidade foi um candidato rejeitado por outra cidade vizinha, esperava uma inovação e não a continuidade do mesmo, aí o recado desabafo do Marciano. Olha Marciano, eu penso como você na nossa cidade, viu, que pena, vamos lá. Olha, de Petrópolis, Rio de Janeiro, o Ricardo diz assim, não, pois houve candidatos que tiveram uma votação inexpressiva e vão assumir o cargo de vereador devido a quociente eleitoral. Isso acontece, Ricardo, ontem a gente explicou aqui com bastante detalhamento junto do nosso entrevistado, o doutor Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, o quociente, infelizmente, às vezes puxa candidatos não tão expressivos por causa da margem de votação da coligação. Exatamente. Agora, Débora de Guarulhos, em São Paulo, escreveu o seguinte, sim, eu fiquei surpresa, porém contente em saber que João Dória ganhou justamente agora que estou voltando a morar em São Paulo. Não poderia ser melhor. A Débora comemorando, então, a eleição de ontem. Muito bem, Débora. Lembrando que onde a Débora está hoje, Guarulhos, tem segundo turno, então o enfrentamento vai até 30 de outubro. O Kerison, que é do Pará, diz assim, é sim, apesar da sujeira que foi a política, as eleições foram disputadas voto a voto. Tá certo, Kerison? Obrigado por registrar sua opinião. O Lucas Mendes, de Araraquara, interior de São Paulo, coloca, ao contrário de todo o país, minha cidade elegeu justamente quem sempre esteve contra a Lava Jato. Pedimos desculpas ao Brasil. Olha só, que mensagem forte aí do Lucas na tela aqui do Link Record News. A gente agradece a sua participação, Lucas. Agora vamos ver numericamente se dentro da margem de erro ou não, os nossos telespectadores pensam dessa forma também. Vamos lá, você está satisfeito com o resultado das eleições de ontem? Primeira parcial do dia na tela, você acompanha aqui comigo, 48% dos nossos internautas que votaram até agora concordam, estão contentes e satisfeitos com o resultado de ontem. 52% admitem que não. E você, hein? Está satisfeito? Sim ou não? Responda a nossa enquete e compartilhe o que você pensa sobre o assunto. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. Enquanto você participa, a gente vai trazer aqui então alguns resultados das principais capitais do Brasil para você relembrar ou para que você veja em primeira mão caso ainda não tenha acompanhado a apuração. Então, São Paulo, capital paulista ficou com esse resultado. João Dória, PSDB, venceu em primeiro turno de forma histórica com mais de 3 milhões de votos, registrando 53,29%. Segundo lugar ficou Fernando Haddad do PT que tentava a reeleição com apenas 16,70%. Isso não chegou a um milhão de votos. Celso Russomano que liderou durante boa parte da campanha no caso das pesquisas acabou em terceiro lugar disputando pelo PRB com 13,64% quase 800 mil votos. João Dória, portanto, é o novo prefeito de São Paulo. Temos agora a próxima capital, Rio de Janeiro onde o segundo turno já era realmente algo esperado. Temos aí Marcelo Crivella do PRB que recebeu 27,78% dos votos em números absolutos 842.201. Marcelo Freixo do PSOL 18,26% dos votos ou seja, teremos aí segundo turno entre os dois Marcelos Crivella e Freixo. Em terceiro lugar ficou o Pedro Paulo do PMDB com 16,12% dos votos. Muito bem, vamos para mais uma capital capital mineira agora, Belo Horizonte ali a situação também é de segundo turno temos o João Leite candidato do PSDB apoiado por Aécio Neves e também por diversos correligionários ele chegou a 33,40% dos votos o que representa quase 400 mil votos garantido no segundo turno e vai ter como adversário Lidiane e o Calil que é do PHS partido Danico que dificilmente consegue chegar a um segundo turno nesse caso foi alçado com uma margem interessante 26,56% totalizando ali quase 315 mil votos em terceiro lugar e fora portanto do segundo turno ficou Rodrigo Pacheco que durante boa parte da campanha foi favorito para disputar o segundo turno mas na reta final perdeu fôlego registrou apenas 10% então relembrando pode falar é a cirrada olha só temos aí questão de 80 mil votos do primeiro colocado para o segundo então realmente pode ser uma disputa muito interessante que teremos aí em Belo Horizonte e a Hércio Neves que se manteve então distante da eleição agora deve entrar de sola para apoiar o leite é o que a gente vai acompanhar durante esse segundo turno temos agora olha só apuração em vitória no Espírito Santo Luciano do PPS com 43,82% dos votos na primeira colocação Amaro Neto do Solidariedade com 35,32% são eles que vão então disputar o segundo turno na terceira colocação ficou Lelo Coimbra do PMDB com 14,32% dos votos em números absolutos 26.584 votos a gente percebe então não é tanta diferença entre os candidatos mas para o segundo turno vale então as duas primeiras posições Luciano e Amaro Neto disputam aí a Prefeitura de Vitória muito bem lembrando a você que nos acompanha que ao longo dessa edição do Link Record News a gente vai fazer um giro por outras capitais e outras cidades que terão o segundo turno disputado no dia 30 de outubro claro que ao longo desse período você vai acompanhar com a gente também como será a campanha desses candidatos é e só para você não esquecer em tema da nossa enquete de hoje ainda com relação às eleições se você está satisfeito com o resultado na sua cidade sim ou não para votar pelas redes sociais compartilhar o que você pensa também pelo nosso WhatsApp a gente aguarda a sua participação para exibi-la aqui na tela enquanto você vota enquanto você compartilha a opinião nós vamos dar uma rápida pausa para os nossos apoiadores mas voltamos em instantes a seguir mais resultados das eleições em todo o Brasil até já meio-dia pontualmente horário de Brasília estamos de volta com o Link Record News a partir de agora boa tarde para você é de volta com cuidados para a sua saúde olha só moradores arriscam a própria saúde consumindo carne exposta a céu aberto e sem nenhuma refrigeração numa das cidades mais quentes do país Belém no Pará é e o consumo pode provocar doenças que atacam o sistema digestivo e causam até a morte frutas, verduras e carne expostas num mesmo espaço e é em cima de uma mesa de madeira que o vendedor corta a carne sem proteção nenhuma nas mãos e assim mesmo entrega para o consumidor na hora de escolher essa mulher mexe no produto no chão pedaços de mocotó estão à venda em um balde que atrai insetos o vendedor garante que há vantagens para o consumidor aqui a gente consegue vender a carne um pouco mais barato porque recebe um pouco mais barato em 2011 o sindicato dos açougueiros e a associação dos feirantes assinaram um termo de ajustamento de conduta com o ministério público do estado além de melhorar a questão da higiene no manuseio do produto os vendedores deveriam deixar as carnes refrigeradas em balcões frigoríficos mas muitos ainda não se adequaram em pequenos comércios manter as carnes bem protegidas também parece não ser prioridade este feirante justifica eu já tive o balcão aqui mas o problema aqui é a energia queima queima os balcões principalmente o meu foi queimado a vigilância sanitária do município diz que a fiscalização é de responsabilidade da secretaria de economia e orienta o consumidor o consumidor ele sabe através do selo de inspeção que tem um carimbo no produto ou uma parte de um lacre que existe em alguns produtos nos supermercados e outros estabelecimentos eles estão identificados na própria embalagem conheço a carne quando está boa já compro bastante tempo dele sabe a procedência já já eu confio o nutricionista alerta que o risco de contaminação é grande você pode ter náusea você pode ter até a contaminação por uma gastrite um agapilore você pode ter a contaminação bacteriana pode levar o paciente a óbito nossa é realmente um pouquinho de bom senso como alguém tem coragem de comprar uma carne a gente viu ali na imagem as moscas passeando pela carne é um pouco complicado de confiar num produto assim agora se tem vendedor é porque tem quem compre tome cuidado com o local onde você compra seus produtos fica o alerta e por falar em alerta se você tem uma dívida e quer mudar de banco mas não sabe como fazer isso não se preocupe afinal quem temos hoje nosso planejador financeiro Mauro Calil já está aqui para te ajudar para tirar todas as suas dúvidas Mauro boa tarde para você boa tarde boa tarde a todos boa semana a todos Mauro pressupondo aí um quadro de uma pessoa muito endividada numa determinada instituição bancária estourou o cheque especial cartão de crédito e resolve então mudar de vida quer abrir uma conta num outro banco até que aquela situação melhore ela consegue? ela consegue a questão aqui a portabilidade de dívida ela foi criada para que você consiga se desamarrar da sua instituição original e ir para um concorrente tá então por exemplo você tem um financiamento de um automóvel de uma casa de viagem financiamento estudantil qualquer tipo de financiamento que seja ou arrendamento mercantil popular leasing tá então o que você faz bom quanto que eu estou pagando aqui de juros ah eu estou pagando 9% ao ano 15% ao ano 20% ao ano vou nos concorrentes daquele banco e verifico não olha de 20% ao ano a gente cai para 18 de 15 dá para cair para 12 de 9 dá para cair para 7 beleza ó que legal então faz aí a tua proposta tem que documentar essa proposta e aí você vai pedir na instituição aonde você tem atualmente a sua dívida né o seu financiamento vai pedir alguns dados tá que é número do contrato vai pedir prazo de pagamento saldo devedor uma série de outras coisinhas lá inclusive o como se diz o número de registro disso no sistema do financeiro nacional tá no banco central e leva pra instituição que está propondo que a gente chama de instituição proponente né que está propondo um novo crédito pra você ela vai analisar o teu crédito tá ela não é obrigada a puxar isso é muito importante saber deixa claro tá porque pode ser também que bom nas condições aí que de repente você está devendo cinco parcelas de repente você está com está tudo em dia lá no teu financiamento do automóvel porém no cheque especial você está com uma dívida enorme eles analisam todo o contexto isso pra aprovar o não crédito e essa segunda instituição financeira ela pode ou não aceitar você como cliente pessoas negativadas por exemplo em geral podem ser aceitas por uma nova instituição ou dificilmente isso acontece não elas podem ser aceitas você pode ser negativado por uma conta de luz de 90 reais agora se for em relação ao empréstimo começa a ficar mais difícil fica mais difícil por quê porque você justamente já está devedor naquele empréstimo que você quer transferir agora pode ser também né que essa transferência seja a salvação da lavoura exato né e justamente o o gerente do banco da instituição financeira está analisando falando assim bom esse cidadão não tem uma condição de pagar essa parcela mas a parcela do jeito que vai ficar ele vai ter condição e aí ele aceita tá é importante dizer que isso vale também para empresas tá para micro e médias empresas tá então contas jurídicas também podem ser contempladas podem ser contemplados tá então quer dizer você tem uma série aí de alternativas agora o teu histórico como bom ou mal pagador vai pesar muito então o ideal é que antes de se tornar inadimplente então a pessoa busca essa outra alternativa se percebeu que a taxa está muito alta procurar então a concorrência e tentar isso antes de ficar negativada exatamente e o que é importante é que é o seguinte se você vamos fazer uma conta muito simples vou pegar um financiamento maior de uma casa própria vamos dizer que seja 100 mil reais aí financiado com 10% ao ano você está pagando 10 mil reais no primeiro ano de financiamento um pouco menos do que isso uns 9,800 no segundo ano quer dizer economizar 10 mil reais por ano vale a pena é um bom negócio não vai cair a zero mas que seja mil reais 2 mil reais que você economize por ano em juros vale muito a pena então vale a pena estudar essas alternativas de tal forma que você economize juros juros eu costumo dizer que é bom da gente receber não de pagar então se você comprou uma geladeira e pagou juros a sua comida não vai ficar mais geladinha por conta do juro que você paga o teu carro se você pagou juros não vai ficar mais econômico por conta do juro que você paga entendeu agora imaginando também uma outra situação caso haja essa possibilidade ótimo de fazer essa migração da dívida para uma outra instituição mas se não há essa possibilidade a pessoa está endividada o banco geralmente começa a cobrar ou passa até para uma financeira bancar o papel ali de chato realmente ligando para a pessoa importunando e aí como é que a pessoa deve proceder nessa negociação porque eles colocam os juros lá em cima a sua dívida por exemplo de mil reais passa em alguns meses a dez e assim sucessivamente a pessoa fica ali constrangida inclusive com um tom ameaçador porque eles usam isso olha tomaremos as devidas providências judiciais e isso atrapalha a vida mesmo a questão aqui a gente tem que tomar alguns cuidados eu não vou tirar a responsabilidade também de quem tomou o crédito porque eu diria que em 90% dos casos aí no passado recente esse crédito foi tomado impulsivamente a parcela cabia no bolso eu nem precisava tanto assim daquilo que eu estava comprando mas já que está fácil comprar e tinha crédito eu ia lá e comprava ok bom agora você está endividado manual cartilha do endividado primeiro list quanto você deve para quem você deve o número de parcelas que ainda faltam saldo devedor e o juro de cada uma das de cada uma das dívidas tá veja aí guarda isso veja a sua capacidade de pagamento ok então assim quanto que você realmente pode pagar sem atrasar contas claro né quer dizer apertando o cinto ali no último ah eu consigo pagar 300 reais por mês 500 reais por mês 2 mil reais por mês ok e veja aquilo que você pode fazer dinheiro né porque as vezes você tem lá uma esteira ergonômica uma bicicleta ergonômica que virou cabide né vende aquilo né tem aquela coleção de livros e discos antigos e tal vende pro sebo um guarda roupa gigantesco cheio de coisa faz um bazar faz dinheiro com o que você puder fazer de dinheiro com base nisso na sua capacidade de pagamento aí você vai negociar e antes de fechar qualquer negociação anote a proposta de cada um dos teus credores pode ser que tenha gente que fala assim não, não quero negociar e outros que falem não, a gente vai negociar e hoje acredite tá todo mundo querendo receber dinheiro tá ficar com dívida é pior do que receber menos mas ter a certeza tente eliminar as suas dívidas da mais cara pra mais barata qual que é a dívida cara aquela que tem o juro mais elevado classicamente cartão de crédito depois o cheque especial e aí vem as outras tá e aí então as dívidas importantes do tipo você tá atrasado no financiamento da tua casa essa é uma dívida importante tá não vai perder a casa né e você perde aquilo que você pagou inclusive é uma coisa maluca então aí as dívidas mais importantes e depois as demais dívidas tá seguindo essa cartilha tem gente que se organiza em seis meses tem gente que se organiza em três quatro anos tá mas é importante até lá até as dívidas pagas não fazer novas dívidas ou equalizadas não necessariamente pagas mas a dívida equilibrada com o seu orçamento né até 20% da sua renda líquida é uma dívida mais ou menos equilibrada perfeito Mauro agora quem tiver dúvidas ou quiser exercitar o dinheiro tem uma academia né academia do dinheiro ponto com ponto br basta entrar lá no nosso site entre em contato que nós tiramos suas dúvidas e te ajudamos valeu Mauro até semana que vem grande abraço boa semana pra todos até semana que vem Mauro agora já que estamos falando em dinheiro em economizar em gastar com responsabilidade você já ouviu falar em salão de beleza com mensalidade é o cliente paga uma taxa uma quantia fixa e tem direito a duas sessões de tratamento estético por semana parece interessante não uma empresária de São Paulo apostou na ideia e vem conseguindo bons resultados drenagem linfática massagem redutora e radiofrequência são alguns dos sete tratamentos estéticos feitos neste spa a maioria das clínicas costuma oferecer pacotes de serviço os clientes compram dez quinze sessões por vez o diferencial aqui foi transformar a clínica em uma espécie de clube o contrato é válido de seis meses a dois anos com direito a duas sessões por semana a mensalidade custa duzentos e noventa e nove reais a gente precisa cuidar do nosso corpo sempre só que como os preços são absurdos a mulherada não consegue ter sempre uma frequência e sempre estar cuidando do corpo então aqui a gente dá oportunidade para todo mundo só que por um precinho baixo Samanta é sócia do clube há quatro meses e vê muitas vantagens nesse tipo de serviço primeiro eu acho que seria a economia porque o custo-benefício é muito bom em segundo que é o tratamento contínuo não é aquela coisa que eu faço dez sessões e paro nunca mais faço no caso da empresa ela conseguiu de uma maneira bastante criativa fazer com que a pessoa ela sinta o benefício do serviço através da rotina então até ajuda ela a mudar o comportamento dela para ela manter sempre a frequência de visita para fazer os tratamentos no mercado há dois anos o negócio tem planos de expansão está crescendo absurdamente tem muita gente já querendo abrir franquias assim espalhar pelo Brasil inteiro o consultor do Sebrae explica que esse setor é muito competitivo e o sucesso do negócio depende de novidades é importante para qualquer tipo de negócio especialmente para esse que está no mercado muito acirrado se o empresário não inovar a tendência é ele ficar para trás muito bem boa dica para você que quer então de repente ter acesso a esses tratamentos sem pagar muito é só pagar um pouquinho por mês vamos mais uma vez falar do período eleitoral das eleições de ontem e dos resultados começando então pela região sul do país nós vamos mostrar para você como fica Santa Catarina com voto na Recorne os resultados então de Santa Catarina Florianópolis a capital tem segundo turno está aqui para você é o Nelson Marquesan do PSDB quem vai disputar o segundo turno ele então teve 29,84% em segundo lugar quem vai disputar com ele é o Sebastião Mello do PMDB com 25,93% há também aí uma disputa bem acirrada neste segundo turno viu Lidiane o Raul Ponte do PT ficou em terceiro lugar com 16% esse é o resultado aliás de Porto Alegre desculpa não Santa Catarina Porto Alegre então capital do Rio Grande do Sul temos mais uma capital agora da região sul vamos verificar o resultado agora sim Florianópolis olha só resultado que dá Jean Loureiro aí a primeira posição 40,39% dos votos Angela Amin vem em seguida do PP com 24,57% dos votos Elson na terceira colocação ele que é do PSOL com 20,60% dos votos segundo turno então entre o Jean e a Ângela no dia 30 de outubro muito bem vamos dar uma olhadinha então na capital do Paraná Curitiba que foi a primeira cidade a ter os resultados revelados a apuração durou menos de uma hora por lá então a gente mostra pra você o ex-prefeito Rafael Greca do PMN o partido que dificilmente disputa digamos assim uma eleição com uma votação expressiva chegou no segundo turno muito bem quase 40% o Ney candidato do PSD em segundo lugar com 23,66% uma diferença aí perto de 120 130 mil votos o Gustavo Fruet que era o prefeito não conseguiu se garantir no segundo turno e também não consegue a reeleição ficou em terceiro lugar bom com base então nas capitais que já decidiram a situação toda aí no primeiro turno perguntamos pra você se você está satisfeito com o resultado na sua cidade hashtag link recua news para votar para compartilhar também o que você pensa pelas redes sociais ou ainda envia o seu comentário a opinião pelo nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851 participe comente o que você achou realmente dessas eleições se você votou inclusive porque sabemos aí que foi um grande número grande índice de abstenções votos brancos e nulos compartilhe o que você acha e se você não votou por que não votou participe também com a sua opinião a respeito disso vamos então aqui conhecer o que pensam os nossos internautas a gente começa com o Mário que é de São Paulo ele disse sim fico contente pela inovação na minha cidade se o discurso for cumprido teremos uma cidade mais humanizada tomara né Mário obrigado por participar vamos a próxima mensagem do Marcelo de São José em Santa Catarina infelizmente teve vereador aqui em minha cidade que estava pagando 150 reais para colocar propaganda nos carros e se elegeu que triste isso tem que denunciar entra lá tem um aplicativo que chama Pardal você baixa então pelas lojas de aplicativo ou no celular e denuncia o candidato quem sabe ele é cassado antes de assumir vamos conhecer aqui mais uma opinião depois do Marcelo Cristiane Freire de Guarulhos São Paulo e diz eu gostei mesmo com o segundo turno que ainda terá só o fato de tirarem o PT daqui já é motivo de comemorar obrigado Cristiane por manifestar seu pensamento agora tem mensagem que vem lá da Bahia Canarana é o Leonardo que escreve estou insatisfeito com o resultado da minha cidade elegeram um sujeito que já tinha sido prefeito ficou oito anos não fez nada e agora volta olha aí está vendo a importância do voto por isso as pessoas escolham como cidadão obrigada Leonardo pela sua mensagem próxima opinião da Elisabeth de Valinhos interior de São Paulo e diz não o candidato da minha cidade não era o mais indicado por estar envolvido em coisas ilícitas aí é complicado hein Elisabeth obrigado por participar e fica de olho se ele cumprir não cumprir o que prometeu ou fizer algo fora aí do que a lei determina você denuncia com certeza Evanildo agora de São Paulo capital eu tenho as minhas dúvidas mas acho que isso é reflexo da corrupção o povo está cansado não foi o PSDB quem ganhou foi o PT quem perdeu perderam para eles mesmos é o desabafo aí o recado do Evanildo registrado aqui na nossa programação obrigada agora Adelanir de Gravataí Rio Grande do Sul diz eu não estou contente queria inovação e ficou mesmo ladrão Adelanir está brava aqui aproveita aqui para reclamar com bastante ênfase obrigado Adelanir vamos lá a próxima opinião Lucas Lima de Campina Grande na Paraíba sim na minha cidade venceu o candidato sem nenhum processo por improbidade entretanto o Brasil ainda carece de representatividade obrigada Lucas pela sua mensagem faça como ele compartilhe o que você pensa também aqui pelas nossas redes sociais e pelo nosso WhatsApp Bruno Pereira de Lagoa Seca eu acho que é Paraíba também né diz sim as eleições aqui na minha cidade foram muito bem organizadas e disputadas de maneira limpa que bom Bruno obrigado por participar tem mais opinião agora na tela vamos aí a próxima participação Osmar Garcia de São Paulo sim estou satisfeito mas isso demonstra insatisfação com políticos mais experientes o que é preocupante ele se refere então ao candidato João Doria aqui em relação ao PT que é a prefeitura atual de São Paulo muito bem siga participando o manifesto que você pensa com a hashtag link recua news e também a sua opinião por meio do nosso WhatsApp 11953071851 daqui a pouco a gente volta a conhecer aqui a sua opinião nesse momento a gente segue ao vivo para Curitiba no Paraná onde está a repórter Thaís Pomin com os destaques da região Thaís boa tarde bom início de semana para você boa tarde Thaís Olá Cleve Lidiane boa tarde obrigado bom início de semana a todos por aqui a gente também repercute as eleições então a prefeitura de Curitiba será decidida no segundo turno entre os candidatos Rafael Greca do PMN e Neile Prevot do PSD o atual prefeito Gustavo Frutti do PDT que tentava a reeleição ficou em terceiro lugar segundo a justiça eleitoral Rafael Greca recebeu 356.359 votos ou seja 38,3% dos votos válidos Neile Prevot teve 23,6% dos votos já Gustavo Frutti ficou com 20% num total de 186.067 votos o resultado foi diferente do que indicava a última pesquisa Ibope onde o atual prefeito Gustavo Frutti estava 5% à frente de Neile Prevot de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral 83,5% dos eleitores de Curitiba votaram neste domingo na manhã de hoje a Polícia Militar do Paraná divulgou uma parcial sobre as ocorrências registradas durante a votação foram 294 registros em todo o estado de crimes eleitorais como por exemplo compra de voto uso de som e boca de urna ao todo 211 pessoas foram encaminhadas para a delegacia e para o fórum eleitoral em Curitiba quatro pessoas foram detidas duas por panfletagem uma por boca de urna e outra por perturbação do pleito eleitoral e já na Câmara Municipal aqui de Curitiba dos atuais 38 vereadores 32 tentavam a reeleição e 26 se reelegeram o número não é tão expressivo se comparado aos outros anos então esse percentual de reeleição em relação ao prefeito então é aguardar ao final do mês então para sabermos quem será o novo prefeito aqui da capital paranaense Kleber Lidiane volto com vocês está ótimo Thaís obrigada pelas informações bom trabalho para você por aí obrigado Thaís até amanhã com mais informações a gente aproveita então para fazer uma rápida pausa agora para os nossos apoiadores mas o link Recó News volta em instantes a seguir com mais resultados das eleições em todo o Brasil até já você está no link Recó News meio dia 26 minutos pelo horário de Brasília estamos de volta de volta com mais resultados das eleições de ontem para falar agora das capitais no norte do nosso país vamos começar então com Acre a capital Rio Branco na tela para você os resultados então da votação a gente tem lá no Rio Branco o Marcos Alexandre do PT reeleito então com 54,87% dos votos o que representa pouco mais de 104 mil votos como você vê com a gente na tela então Rio Branco tem aí um prefeito do PT reeleito em segundo lugar ficou Eliane Sinazic do PMDB com 32% pouco mais de 60 mil votos vamos aí a próxima bom tem mais um resultado aqui o Carlos Gomes que é da rede de sustentabilidade não chegou a 10% cerca de 15 mil votos então aqui o resultado de Rio Branco capital do Acre para você do Acre a gente segue para outra capital Manaus olha só Arthur Neto aparece com 35,17% dos votos o candidato que é do PSDB vai para o segundo turno disputando aí com o segundo colocado Arthur Neto só relembrando aqui atingiu 364 mil 487 votos e mais uma vez um local aí dominado então pelo PSDB a princípio nesse primeiro turno agora sobre o Arthur Neto de Anima Curiosidade Arthur Virgílio Neto mas ele não usou o nome Virgílio mas já é um político bem conhecido e tradicional de Manaus inclusive que já foi deputado já foi senador também temos agora o Marcelo Ramos do PR na segunda colocação com 24,86% dos votos 257.698 votos em números absolutos os dois então se enfrentam no dia 30 de outubro na terceira colocação ficou Silas Câmara do PRB com 11,17% dos votos válidos vamos lá a próxima capital que a gente tem na tela Porto Velho para você doutor Ildon está aí do PSDB com 27,20% a gente tem Léo Moraes do PTB com 26,12% então haverá enfrentamento de ambos no segundo turno você vê aí que uma diferença pequena promete ser acirrado em terceiro lugar ficou o doutor Mauro do PSB com apenas 24,15% mesmo assim Lidiane a diferença entre os três foi muito pequena exatamente próxima capital agora na tela capital de Roraima Boa Vista a Tereza do PMDB olha só que grande liderança ela conseguiu 79,39% conseguindo aí 121.148 votos primeiro turno eleição decidida na segunda colocação Sandro Baré do PP com 9,42% dos votos na terceira colocação Roberto Ramos do PT com 3,83% dos votos muito bem vamos para mais uma capital a gente tem Macapá agora no Amapá o Clécio da Rede Sustentabilidade 44,59% vai disputar o segundo turno com Gilvan Borges do PMDB que registrou 26,37% a gente tem a terceira posição ficou com Aline Gurgel do PRB com 11,89% então resultado de Macapá para você com o segundo turno Belém no Pará olha só Zenaldo Coutinho do PSDB aparece com 31,02% dos votos válidos seguido por Edmilson do PSOL com 29,5% os dois então seguem para o segundo turno na disputa na terceira colocação ontem ficou Éder Mauro do PSD com 16,53% dos votos Mais uma capital para você conhecer o resultado Palmas no Tocantins lá a gente teve então o prefeito Amarsta Releito dele que é do PSB com 52,38% foi também uma das primeiras capitais de Dione a ter resultado divulgado apuração muito rápida em Palmas o Raul Filho do PR ficou em segundo lugar com 31,43% não foi suficiente para alçá-lo numa disputa de segundo turno e a Cláudia Lélis do PV com 10% Muito bem e agora a gente tem análise do cientista político e professor da PUC de São Paulo Pedro Fassoni sobre os resultados ele destacou os partidos que perderam e ganharam força a partir de agora Olá Bom, essa foi a primeira eleição depois do impeachment da presente Dilma essa eleição acaba mostrando algumas tendências que já podem ser observadas dos últimos meses para cá e também é possível a partir dos resultados dessa eleição fazer um prognóstico pelo menos para a próxima eleição que será realizada em 2018 o que chama bastante atenção nesse pleito municipal de 2016 é o alto número de votos em branco nulo e também abstenções só que no município de São Paulo somando todos esses votos nulos, brancos e também as abstenções isso chega a quase 40% do eleitorado é um número muito elevado se a gente comparar com os números das eleições anteriores pelo menos desde 2000 isso o alto número de abstenções pode ser explicado pelo menos em parte como o resultado desse descontentamento da população contra os partidos políticos tradicionais já desde as jornadas de junho de 2013 há esse sentimento difuso e generalizado da população contra tudo o que está aí e os principais partidos políticos PT, PMDB PSDB entre outros estão também envolvidos em esquemas de corrupção como por exemplo o pagamento de propina na Petrobras e também a operação Lava Jato então cresce o sentimento no conjunto da população de que o processo eleitoral acaba sendo viciado por conta dessa forte promiscuidade que existe entre o poder político e também o poder econômico outro aspecto que chama bastante atenção é o enfraquecimento do partido dos trabalhadores que perdeu não apenas a prefeitura de São Paulo mas algumas outras cidades importantes inclusive São Bernardo do Campo e também o fortalecimento do PSDB que obteve uma vitória expressiva aqui em São Paulo com o João Dória logo no primeiro turno e também em grandes cidades aqui no entorno da capital paulista essa eleição também mostra uma tendência na mudança da correlação de forças com o enfraquecimento dos partidos de esquerda e um fortalecimento do campo conservador dos partidos de centro e também de direita essa tendência já pode ser observada desde a eleição para presidente e também para o congresso em 2014 é importante levarmos em consideração que em outubro de 2014 houve um decréscimo da bancada do PT e de outros partidos de esquerda no congresso nacional tanto na câmara quanto no senado e um fortalecimento dos partidos que ocupam a posição do centro até a direita no espectro político então essa é uma tendência que já vem se mostrando nesses últimos anos e agora afetou principalmente São Paulo que se mostra como o principal reduto da oposição conservadora no Brasil por outro lado é importante também pensarmos que essa vitória do João Dora teve um alto custo político já que acabou contribuindo para aprofundar a divisão interna que existe dentro do próprio PSDB então o grupo capitaneado pelo Geraldo Alckmin que sustentou a campanha a eleição do João Dora foi o grande vencedor por outro lado alguns caciques tucanos que se opuseram a candidatura do João Dora como José Serra Aloysio Nunes Andréia Matarazzo esse que acabou inclusive saindo do partido Fernando Henrique não apoiaram o João Dora o Fernando Henrique de uma maneira bastante tímida os demais se opuseram inclusive então mostra que o partido está bastante dividido mas houve um fortalecimento desse grupo aliado ao Geraldo Alckmin em detrimento do grupo do José Serra que acaba vendo as suas possibilidades para 2018 serem bastante diminuídas enfraquecidas e o grande vencedor acaba sendo o Geraldo Alckmin apesar de todos os problemas envolvendo a sua administração como por exemplo as denúncias de corrupção como formação do cartel do metrô roubo de merenda escolar pagamento de propinas entre outras coisas mas basicamente eu acho que isso aponta para um cenário provável em 2018 se forem mantidas essas tendências o fortalecimento do PMDB enfraquecimento do PT e também do PMDB o partido do presidente Michel Temer foi derrotado em cidades importantes como no Rio de Janeiro seu candidato sequer foi ao segundo turno enquanto que aqui em São Paulo também a candidata do PMDB a Marta ficou apenas na quarta colocação teve um desempenho muito fraco se comparado com aquilo que se esperava dela bom é isso um abraço a todos da Record News Obrigada Pedro um abraço para você também ótimo dia Muito bem vamos a mais resultados agora da região centro-oeste você vai ver como ficou então o pleito de ontem começando por Campo Grande capital de Mato Grosso do Sul você tem então Marquinhos Trade do PSD com 34,5% e em segundo lugar a Rose Modesto do PSDB com 26,62% vão disputar então o segundo turno agora no dia 30 de outubro tem também Mato Grosso Cuiabá Emanuel Pinheiro do PMDB com 34,15% dos votos vai para segundo turno com Wilson Santos do PSDB com 28,40% dos votos válidos próxima capital nós temos Goiânia então capital de Goiás Iris Resende do PMDB disputa segundo turno ele que registrou 40,47% vai ter como adversário Vanderlando PSB que registrou 31,84% Goiânia Goiânia então terá segundo turno no dia 30 de outubro Bom, e agora a gente segue ao vivo para Araraquara no interior de São Paulo para saber quais são os destaques do Record News Paulista que vem em instantes coladinho aqui no link Record News quem traz as informações para a gente é a Sônia Souza Oi, Sônia Boa tarde para você Anny, é isso mesmo daqui a pouquinho no Record News Paulista nós vamos mostrar como foram as eleições aqui em Araraquara e também trazer os principais resultados das cidades pelo interior e litoral paulista e olha só nós vamos mostrar uma pesquisa muito interessante desenvolvida pelo Instituto de Química da Unicamp eles desenvolveram um teste que pode detectar doenças mentais o estudo promete revolucionar os diagnósticos de doenças como a esquizofrenia e o transtorno bipolar vai possibilitar um diagnóstico rápido e é bem interessante vale a pena conferir e nós vamos falar também de esporte vocês conhecem o Kimball é isso mesmo esse é o nome do jogo que foi desenvolvido lá em Piracicaba em 2005 e é uma mistura de regras que lembram os fundamentos do vôlei basquete tênis de campo e até do futebol é uma mistura que dá muito certo e daqui a pouquinho a gente mostra tudo para vocês esses são só alguns dos destaques esperamos todos no Record News Paulista daqui a pouquinho logo depois do Link Record News Clébio, Lidiane muito bem obrigada Sônia pelos destaques deu até canseira só de ir reparar as características desse novo esporte obrigado Sônia até logo mais a gente faz uma pausa rápida agora para os nossos apoiadores mas o Link Record News volta em instantes e com mais resultados das eleições em todo o Brasil até já até já meio dia 42 minutos Link Record News de volta de volta com mais resultados das eleições para você agora na região nordeste a gente começa por Salvador capital da Bahia onde a C.M. Neto foi reeleito mais quatro anos como prefeito ele que é do DEM teve quase 74% dos votos Alice Portugal do PCdoB ficou em segundo lugar com 14,5% temos agora uma outra capital João Pessoa na Paraíba Luciano Cartacho com 59,67% dos votos ele que é do PSD também garantido aí no primeiro turno em segundo lugar Cida Ramos do PSB com 33,54% dos votos mais uma capital agora nós temos Aracaju o Edivaldo Nogueira PCdoB que registrou 38,76% disputa segundo turno bem de perto com Valadares Filhos do PSB 38,09% diferença mínima não chega a mil votos teremos segundo turno acirrado por lá vamos agora para Natal no Rio Grande do Norte Carlos Eduardo do PDT garantiu em primeiro turno a prefeitura com 63,42% dos votos que Alpes do SD ficou em segundo com 13,37% vamos para a próxima cidade Teresina no Piauí Firmino filho do PSDB também foi eleito em primeiro turno você vê aí 51,14% dos votos em segundo lugar ficou o doutor pessoa do PSD com quase 40% dos votos agora temos a próxima capital no Maranhão São Luís Edivaldo Holanda Júnior do PDT 45,66% dos votos ele vai para segundo turno com Eduardo Braide do PMN com 21,34% dos votos mais uma capital para você Recife então você tem ali a capital de Pernambuco com Geraldo Júlio do PSB 49,34% vai enfrentar no segundo turno dia 30 de outubro João Paulo do PT 23,76% disputa que vai ser também bastante acirrada por lá tem a próxima capital Fortaleza no Ceará Roberto Cláudio do PDT 40,81% dos votos ele segue então para a disputa no dia 30 de outubro com o capitão Wagner do PR que recebeu 31,15% dos votos válidos muito bem próxima Maceió a gente tem aqui o Rui Palmeira do PSDB disputa segundo turno registrou 46,86% e vai enfrentar o Cícero Almeida do PMDB 24,73% então disputa de segundo turno no próximo dia 30 de outubro esta edição do Link Recoa News fica por aqui quer sugerir algum assunto para o jornal mande uma mensagem para o nosso WhatsApp participe nas redes sociais use para isso a hashtag Link Recoa News acesse também nossa página no Facebook e o nosso Twitter entre na página da Recoa News no portal R7 lembrando a gente se encontra de novo às 3 da tarde na segunda edição do Link Recoa News até logo mais uma ótima tarde e aí e aí e aí